Alô Coelho, Canal, Falange, Porto Velho Chegou a hora amigo, vamos acabar com o bairro do pai Pinegão, Pongo, Jean, Pitbull, Henrique, Geral amigo, assim ó Curuti só com cruzado, se marcar eu saio a reta Falange, Canal Coelho, é o sucesso do momento Porto Velho é só correto, vocês podem perceber Forma o quarto é tudo mal, faz puxar o lado B Forma o quarto é tudo mal, faz puxar o lado B Forma o quarto é tudo mal, faz puxar o lado B Forma o quarto é tudo mal, faz puxar o lado B Forma o quarto é tudo mal, faz putar o lado bem Pulo de soco cruzado, se marcar eu saio